Essa aqui é minha conta principal no Bloxfruits, mas faz muito tempo que eu não entro nela. Ela já deve estar até juntando teia. Bom, mas fala aí meus queridos, aqui é o João, já estou começando mais um vídeo de Bloxfruits. E basicamente faz muito tempo que eu não entro aqui nessa conta, que no caso é minha conta principal. E você deve estar se perguntando, por que você não entra, João? O que aconteceu? Bom, basicamente eu... não sei. Bom, na verdade eu sei, né? Então é isso que eu vou estar contando pra vocês hoje. Essa minha conta ficou abandonada por praticamente uma semana sem eu estar fazendo absolutamente nada, né? Basicamente eu acabei me enrolando com algumas coisas a fazeres da vida, né? E acabou que eu, tipo assim, estou mais empolgado pra começar uma conta do zero do que pra continuar essa daqui. Vocês já vão entender o porquê. Bom, basicamente eu estou fazendo uma série de Nubra Pro com a minha namorada, a Laura. Ela tem uma conta que está praticamente level máximo, só que tem um pequeno problema. Ela jogou faz tanto tempo e teve alguns levels que eu acabei ajudando ela, que ela basicamente não aprendeu nem metade, tipo, do jogo. Ela não sabe quase nada. Então eu estou reensinando ela a jogar. E, cara, é uma alegria sempre voltar a jogar Bloxfruits de novo. Até porque, cara, eu estou assistindo One Piece e, cara do céu, eu estou vivi-ciado. Eu já terminei o arco de Thriller Bark, né? Thriller? Thriller? Não sei como é que fala. E estou começando o arco de Marineford. Ai, eu estou empolgado. Ai, meu Deus do céu. Eu acabei de assistir aqueles 3, 4 fillers. Vocês estão ligados, né, mano? E eu estou acompanhando One Piece logo, logo. Mano, eu espero que até o final da série de Nubia Pro eu termine aí, né, One Piece, que eu acho que vai ser muito legal. Mas é o seguinte, mano. Essa conta aqui é a conta dos sonhos, tá ligado? Por que a conta dos sonhos? Eu acredito que, mano, quase a maioria do pessoal aí gostaria de ter a minha conta. Nossa, João, mas só tem que se achar tanto assim. Não, calma aí. Eu vou explicar pra você. O motivo de eu estar falando isso é porque basicamente tem muito dinheiro investido nessa conta. Assim, dinheiro de verdade. Não é simplesmente o dinheiro do jogo. O que que acontece? O próprio jogo, ele vende algumas coisas que só com dinheiro de verdade você pode comprar. Por exemplo, se você vir aqui em menu, clicar em loja, aqui você vai ver o menu de compras que você pode fazer com Robux, né? Esses 3 primeiros tópicos, que é o primeiro dinheiro, fragmento e bônus de XP, eles basicamente são consumíveis. Você pode comprar infinitamente, então esses não interessam. Aqui embaixo temos os produtos. O que são esses produtos? São coisas que você usa e acaba. Aí nós temos o reviver chefões, que ele basicamente spawna todos os bosses do jogo. Temos o reembolsar status, que ele reseta seus status. Temos o mudar de raça, que ele muda entre Fishman, Skypiea e Mink. Essas são as 3 raças que tem aí que reseta também humano. E temos o espaço de baú, que ele aumenta a quantidade de coisas que você pode estar utilizando junto a... Na verdade, a quantidade de frutas que você pode colocar. Porque a gente tem um baú aqui onde a gente pode estar guardando fruta e a gente só pode guardar uma fruta de cada vez. Tipo, a gente só pode guardar uma Huber, uma Gomo, a gente só pode guardar uma Dragon. A gente só basicamente pode guardar uma fruta de cada vez. Então a gente compra isso daqui e acaba podendo guardar mais vezes. A gente também tem as Game Pass, que elas são permanentes, que elas nunca acabam. Ah, inclusive esse espaço no baú também nunca acaba. Mas nós temos as permanentes, que é o dobro de chance de drop, o barco mais rápido, que é o strike que vocês viram no começo, o dobro de money, o dobro de maestria, lâmina negra e notificador de frutas. E acreditem, eu tenho todas essas. Todas essas daqui eu já comprei. E tem outras opções que você pode estar comprando, que no caso, se você vir aqui em Block Street Dealer, você vai ver a loja de frutas, né? A cada quatro horas eles atualizam e liberam X quantidade de frutas que você pode estar comprando com money. Então tipo assim, por exemplo, agora por 3 milhões você pode comprar a Venom. Então, né, assim, oportunidades. Mas existe uma outra opção, uma outra forma de você comprar. Porque existem frutas que você pode ver aqui, ó, elas estão fora de estoque. Você não consegue comprar. E pra estar comprando elas, você gasta o seu Robux. E eu tenho algumas frutas. No caso, tipo assim, eu tenho 3 das... Pera. Eu tenho 4 das 5 frutas mais caras. Eu tenho a Dragon, eu tenho a Soul, não tenho a Domínio, mas eu tenho a Veneno e eu tenho a Shadow. E também, se a gente for parar pra pensar que eu tenho a Buda que tá aqui, né? A gente tem a Revive também. E, cara, são frutas excelentes que é um baita de um dinheirão. Então por isso que eu falo que muita gente quer ter, né? Essa, né? Enfim. E também temos a Yoro, que é a fruta, a espada do Milhawk, né? Que é conhecido como a Lamina Negra, né? Então tipo assim, temos tudo isso. E, basicamente, mano, eu já fiz quase tudo que dá pra fazer aqui dentro do Block Street. Obviamente que eu ainda não fiz tudo. Um dos últimos itens que eu ganhei foi esse tridente aqui, que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre ele. Até porque, tipo assim, eu não sei o que ele faz, nem como ele faz. Até porque ele é um item bem difícil de você conseguir. É que é todo um trabalho, que isso no futuro eu vou mostrar pra vocês. Mas, mano, é como eu estou contando, como eu estou dizendo. Basicamente, essa conta, eu já fiz tudo, né? Tudo que tinha pra fazer, eu já fiz. E, infelizmente, a gente fica à mercê de uma coisa chamada atualização. Que sempre eu trago as novidades pra vocês e a gente mostra o que está acontecendo. Infelizmente, a gente tem que pensar em algumas coisas que essas tais coisas me preocupam. Atualmente, eu acho que de conteúdo, que de coisas que estão aqui dentro do Blox Fruits, né? Dentro do Roblox, o Blox Fruits, ele é o jogo atualmente mais atualizado de todos. Onde ele tem a maior quantidade de coisas, onde ele tem muita coisa pra você poder estar fazendo. Bom, eu posso estar errado, mas eu acredito que o Blox Fruits é o maior de todos. E a gente sabe que o atual estado de One Piece, eles já estão em um ano. Onde, basicamente, eles têm alguns bosses que já estão aqui no jogo. Que nem nós temos a Big Mom, né? Que é aí a Charlotte, né? Então, nós temos a Big Mom. Que ela já está aqui. Nós temos o Katakuri, mas também a gente não tem alguns como o Kaido. Enfim, tem alguns... Ah, olha que nostalgia. Eu estou vendo aqui o arco que eu estava vendo. Caramba, mano. Só não tem aquela boca que fica aqui, né? Mas, obviamente, que eles não conseguem recriar tudo, né? Mas, e também, tipo assim, não está 100%, né? Porque a gente sabe como é que é. Não tem como fazer fiel 100%. Mas, cara, esse daqui eu já estou ciente, mano. Porque, tipo assim, ó. Se eu for subir aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Esse aqui é o famoso Tanajira. E, ó. Aqui tem onde o Oars ficou balançando. Tem aqui a mansão. Dr. Hogback. É aqui onde está acontecendo. É ali, mano. Eu vou lá. Quero ver se eu consigo farmar. Vou aceitar aliado aqui da rapaziada. Porque esse aqui, inclusive, é um dos itens que eu ainda... Ih. É. É isso. Acabou. Quando eu cheguei, acabou. Eu ainda não tenho. A foice, mano. Acredita? Mas, né? Enfim. E a gente sabe que o Blocks Fruits está chegando no... Tipo assim, eu não sei até quanto o Blocks Fruits vai conseguir se atualizar. Mas a gente está esperando a atualização. Eu ainda acho que tem bastante coisa para fazer. Né? Assim. Acho, né? Eu acredito. Até porque eu não assisti tudo, né? One Piece. Eu estou, basicamente, na metade. Quase chegando na metade. Então, tem muita coisa para eu poder assistir. Então, eu não sei se exatamente eles já consumiram. Já fizeram tudo o que dava para fazer. Ou se ainda tem mais alguma coisa, né? Tipo, é uma dúvida aí que o Joe tem. Que o Joe não sabe. Deixa eu ver. Eu tenho bônus? Ó. Eu posso girar. Ganhei dinheiro. Nossa. Nada que presta. Bom, deixa eu vir aqui porque tem chance de acontecer alguma coisa, né? Ganhei 20 bônus. Então, assim. É... Basicamente, é isso, né? Então, a gente está à mercê da atualização. Até o update 17, que foi esse. Vocês dividiram em 3 vezes. Tem muita coisa que provavelmente eles vão recriar dentro do Blocks Fruits. Atualizar o jogo. Deixar o jogo mais bonito. Que nem a gente sabe o atual estado das frutas, né? E que elas vão vir com um novo designer provavelmente nessa próxima update. Estou esperando. A gente também, todos nós, né? Estamos esperando a V2 da Doug, né? A fruta da massa despertada aí do nosso queridíssimo Katakuri. Então, mano. Vamos ver o que vai acontecer. E é tipo assim. Por isso que eu acabo, às vezes, não conseguindo trazer muito vídeo nessa conta. Porque não tem ainda muito mais coisa pra gente estar fazendo. Tem alguns desafios, algumas coisas que eu ainda quero estar fazendo. E, obviamente, eu vou trazer isso o mais breve e o mais rápido possível pra vocês. Só que tem coisas que aqui são mais complicadas. E demandam uma certa quantidade de tempo. Só que eu sei que eu preciso correr atrás dessas coisas. Porque senão não vai dar certo. Bom, né? Acreditem. Eu vou reativar essa conta. Os dois vídeos todos os dias voltaram. Eu estava conturbado. Estava resolvendo alguns problemas. Mas agora está tudo certo como tem que ser. E eu espero que você me acompanhe nessa jornada. Inclusive, até recentemente tive que fazer um investimento. Comprei os três aqui lendários. Comprei os três cor de haki. Porque eu fui no local Rip Indra. Ai, estou triste, mano. Porque meu dinheiro foi pro Beleleu. Espringue long day. Without you, my friend. Cara, mano. É muito... Não, é muito sensacional. Tipo assim, agora... Agora que eu, tipo assim... Estou assistindo One Piece. Tipo assim, eu vejo e entendo mais o que está acontecendo. Cara, é sensacional. É maravilhoso. É... Tipo, se bem que por dentro... Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Por dentro... Deixa eu ver quem é que está aqui por dentro. Tá, a gente tem... Ah, a gente tem um dos zumbis. Há um zumbi aqui. Quem é o boss que a gente enfrenta aqui? É o Moria? Não é o Moria. É o Moria? Comenta aí, rapaziada. Pra eu estar sentindo... Bom, eu acho que isso aqui eles fizeram, tipo assim... É... Não é muito... Verídico não, né? É... Quem é que está aqui? É outro... É outro... Não é nenhum general zumbi, nada do tipo. Bom, família. É isso. Eu espero de coração que tenham gostado. Deixa aquele like, fortalece. Estão juntos e tchau!